Gostaria de agradecer ao povo honrado de Deus. Agradecer também aos criadores do Kit Gay e da mamadeira com bico disso daí. E os meus adversários que me ajudaram fortemente nessa questão da minha vitória nisso daí. Também aos meus cenógrafos que colaram com muita competência essa bandeira ali atrás nisso daí. Gostaria de avisar que sou a favor de uma imprensa livre, livre pra falar bem de mim, tá certo? Vou varrer do país os redatores com tendência ideológica nisso daí. E criarei o Programas de Humor Sem Partido, acabando com essa mamata de vocês daí. Não vamos perder jamais o foco nisso daí. E vamos recuperar a imagem internacional do Brasil. Prometo governar para todos. É verdade esse bilhete?